Está tudo bem, Angela. Está tudo bem. Não tínhamos como evitar esse assunto. É importante que exploremos isso como um grupo. Eu tenho uma coisa que pode ajudar. Oi! Eu sou o Chucky. Quer brincar? Isso é um... É só um boneco bonzinho. Um daqueles que foi feito nos anos 80. Não, ele falou Chucky. Eles tinham 15 nomes diferentes. 2% deles eram Chucky. Está dizendo que é coincidência? De forma alguma, eu comprei um Chucky. Onde achou ele? Numa rede de varejo. Nika, isso não incomoda você, incomoda? Não, de jeito nenhum. Ai, meu Deus. O que foi, Madeleine? Ele é o meu filho. Abre a boca, meu amor. Olha o aviãozinho. Está quente demais para ele. Eu gosto de ser abraçada. Eu não acredito que ele já está falando. Madeleine, para! Seu filho está morto. Você sabe disso. Qual é o seu problema, hein? Por que você não deixa ela ser feliz? Acha que isso vai fazer ela feliz? Deixar ela brincar de casinha com um troféu psicopata? Devolve o Chucky. Chucky? Escolha interessante de palavras. Ainda está tendo problemas para separar a realidade das loucuras da sua cabeça? Não. Infelizmente, a realidade está dolorosamente clara. Devolve o boneco. O que vai fazer, Nika? Vai me esfaquear? Cortar minha garganta? Cortar minha cabeça? Deixa eu de ser ridícula. Nem temos acesso a talheres de verdade. Eu só tenho acesso aos remédios que eles me dão todas as manhãs e que eu venho estocando há semanas esperando pela piranha certa para envenenar. Toma. Obrigada. De nada. Você está bem, Chucky? Oi, eu sou o Mark. Ouvi falar muito em você. É um prazer. O quê? O Michael? Ele está na piscina, treinando para Tóquio 2020. Mas não conta para ninguém. O Michael Phelps? Ele está na piscina. Ele está na piscina.